Versão Brasileira, Herbert Richels A população é crítica, é um segredo de Estado E as forças armadas devem ficar de prontidão Senhor Presidente, não podemos ocultar isso General Casey quer dar a sua opinião? Bom, senhor, sabemos que são hostis Mas que história é essa? Senhor Presidente, cercaram o planeta com milhares de naves de guerra Sabemos que são de guerra? Professor, o que sabemos sobre eles? Que são muito avançados tecnologicamente E isto indica, posso apostar, que são pacíficos Uma civilização avançada está, por definição, longe da barbárie Senhor Presidente, é um grande dia Eu e meus colegas estamos extremamente animados Ótimo Vida extraterrestre Tem razão, Jerry, o povo vai adorar Esta é uma ocasião ímpar Senhor Presidente, precisa... Informaremos toda a imprensa Vestirei meu terno azul Serute, Jerry Redija um bom discurso de estadista Histórico, porém Caloroso, amigável Um Hebron Lincoln mais coloquial Algo nesse estilo Ah, sim Estão muito fora de moda Amo 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 Obrigado.